Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos um pequeno problema, ou não. Vai depender do que a Donnie vai fazer com a gente, porque essa tática, tá ligado, não curto muito. E não veio tática com ponta, só com meio campo pelo lado, esquerdo e direito. Então a gente tem que confiar que a Donnie vai mandar um time épico. Então já deixa o likezão e se inscreva. Vambora. Até que começou de uma forma boa, né? Bernardo Silva, vamos botar aqui. E agora o atacante. Tem o Vieira, Bernardo Silva e quem no ataque? O ataque não foi tão bom assim. Eu vou botar o Cavani. Não, Traoré. Traoré. Traorézinho, confia nele. Tá, Traoré tem um plano. E vamos de volante. Olha, a dupla de volante tá ótima, né? Esse, hein? E também o Vieira aqui, que é MC, né? Meio campo central, mas faz a volância lindamente. Se me aparecer dois zagueiros brabos, eu vou ficar muito feliz. Virit é um. Tem até aqui o Rafa Marques também, mas vou de Virit. E o outro vai ser quem? O Maldini. Aniversário? Nossa senhora. O cara sonha com o Maldini e acorda com, sei lá, Dijuco. Dijico? Dico? Enfim, não sei como fala o nome dele. Lateral esquerdo. Seguimos aqui. E a lateral também não começou bem. Vou botar aqui o Juan Bernat. Depois a gente tenta tirar ele. Agora lateral direito tem que vir coisa boa. E veio Molina. Molina da massa. Um argentino brabo. Já vou lá pra cima, meio campo direito. Ah não, mano. Não, 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 não. Almiron. Cara, tem umas cartas muito boas. Já nesse draft. Mas tem umas cartas muito ruins também. Olha isso. O que é isso? A gente vai precisar melhorar os lados. Os dois lados. Um zagueiro e um goleiro de cara. Quer dizer, o goleiro eu não sei. O goleiro também vão precisar melhorar. Além do lateral esquerdo. É muita coisa pra melhorar. É... Não vai dar bom esse draft aqui não. Já tô vendo. Do Naruma. Tá, o goleiro a gente conseguiu dar uma melhorada. Agora a gente precisa de um zagueiro no lateral esquerdo. Angelinho. Vai ter que ser Angelinho. Não tem outro. Angelinho pra lateral esquerda. Ele faz também a lateral esquerda. Não é um indicado, mas... Tá bom. Agora o zagueiro. Aí me manda um lateral esquerdo e manda o zagueiro ao mesmo tempo, Doni. Não faz assim. Vou pegar o Gavardiol. E aí a gente tem uma zaga até que segura. Né? Com o Verit e o Gavardiol. Agora faltam os dois lados do campo. E o atacante. Tinha esquecido o atacante. Nossa, é muita coisa pra melhorar mesmo, né? Não vai dar bom isso aqui. Botei o Sané. Coman. Mas tá vendo? O Coman tem Tots. Poderia ter aparecido o Tots dele. Mas já é alguma coisa também, né? Meio campo pelo lado direito. O Romarinho. O Romarinho é brabo. A gente tá ligado no Romarinho. Ele faz o lado direito. Ele faz o lado esquerdo, mano. Tem o Puskas também. Que joga no ataque. É, vou pegar o Puskas. Ou vamos de Romarinho, né? O que você escolheu? Não, vamos de Puskas, vai. Vamos de Puskas. Se o Romarinho aparecer de novo, eu boto ele no time. Ó, agora a gente tem aqui um lado de campo direito. O Imer. Então já vai fazer o upgrade lá. Assim, conseguimos montar até que um time bom, mas longe do ideal. E ainda mais atualmente no FIFA, que só tem carta pelona, né? Pedro, pô, vamos ver o que a reta final vai trazer pra gente. A reta final tá fraca também. Essa tática aqui não rolou, gente. Eu já tava desconfiado antes de começar a montar ela, que não ia dar certo. E agora mesmo que eu tô vendo que não deu certo. Aí me manda um ano em concurso só pra... Pra fingir, né, do NEA. Só pra fingir que mandou alguém bom. Mas foi muito fraco. Tanto é que a gente vai montar outro time. Bom, agora conseguimos uma 4-3-3. E ó, começamos com o Cliver. Já aniversário não aparece muito aqui. Vamos dar a chance pra ele. Tem o de Natalic também, que é interessante. Mas vou com o Cliver. Agora pode mandar o Vini Jr. que todo mundo vai ficar feliz, o NEA. Mandou não. Mas mandou o Hazard. Mas vou pegar o Kiesa. E na direita? Quem vem? Rodriguinho? Ô, louco! Eu não tinha testado o Salah Tots ainda, mano. Eu não tinha testado o Salah Tots ainda. Olha que carta, velho. Finalmente apareceu. Tá vendo? Ainda bem que a gente montou outro time. Muito bem-vindo, Salah. Ih, rapaz. Embaçadinho esse início aqui, gente. Todos jogadores bons. O início promete. Seguimos. Que isso? Que isso? Olha isso aqui, manos. E não acabou por aqui, tá? Tem o Casemiro. Tem aqui o De Jong. Tem o Benzema. Benzema não vou pegar. Aqui sempre aparece Tots ou Tots. Então, eu vou deixar ele fora dessa. Eu vou pegar o Casemiro. Agora a zaga vai vir daquele jeito. Lixo. Até que não. Até que não. Calma, calma. Pensei que ia vir, né? Depois de uma sequência dessa. Será que eu dou moral pra esse cara aqui, mano? Vamos testar esse homem. Às vezes o cara é brabo, né? Testa o homem aí. Mais um. Zagueiro, vai. Uh, o Luciozinho. Esse aqui, mano. É o terror dos atacantes. Ele é muito bom. Agora só falta vir o Hakimi Tots. Tá, não foi ruim também. Veio o Hakimi. Vou pegar ele, inclusive. Ou vou pegar o Pavar. Vou pegar o Pavarzinho e deixa o Hakimi aí se aparecer outra cartinha dele. Agora o Davis, Tots e pronto. Não, mas também não foi ruim. Nath Fernandes. Cara, mano. O time titular inteiro foi bom praticamente. Aí o gol realmente foi abaixo. Flashou Dima. Você sabe o que é o meu medo agora? É pegar um goleiro ruim. Agora já na reserva também. Quer ver? Boa, Doniê. Tá caprichando. Vou confiar no Alisson. Vou de Alisson. Deixa o Alisson aqui. Eu preciso de um lateral esquerdo melhor. Vamos ver se a gente tem a sorte. Começar aqui com o Traoré no banco de reserva. Lateral esquerdo melhor, Doniê. Capricha aí, pô. Ah, mandou aqui o Smiley. Smiley. Bom, vou com ele. Vou com ele. Deixa ele aqui. A verdade das verdades é que, mano, o nosso meio campo tá monstro. E o nosso ataque tá monstro. Talvez um ponto esquerdo é melhor que o Chiesa. O que precisava melhorar era os laterais mesmo. Tá. Ih, rapaz. Doniê não para. O Maquilele é brabo. Esse Maquilele que é brabo. Tá. Ele vai jogar. E tem o Martinelli também. Calma aí. O Martinelli joga de ponta? Até joga. Mas aí a gente tem a chance também de tirar o Martinelli e Tots. Então vou pegar o Maquilele. Deixa assim por enquanto. Puskas, Barnes e o Donovan. Rapaz do céu. Acho que eu vou de Puskas, né? Ou Barnes. Não, vou de Puskas. Ou Barnes. Puskas, Barnes. Vamos de Barnes. Vamos de Barnes. Deixa eu tirar o Chiesa aqui. Pronto. Aqui esquece. 78. Aqui eu vou pegar esse jogador mesmo. E é a reta final. Reta final. Ainda vem o Diogão para ajudar aqui. Cara, eu precisava. Era de um lateral melhor. Só isso. Caramba, veio mais zagueiro. Zagueiro eu estou bem servido até, mano. Vou botar ele no time. Os três últimos. Vamos ver o que o Donnie vai mandar. O Rashford poderia ter sido o Tots, né? Então vou pegar aqui o pior. Opa, 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 opa. Sanches, 94. Esse entende. Também veio o Junior Firpo aqui, mas vou pegar o Sanches, tá? Esse entende da pelota. E fechamos com Navas, vai. Destaque mesmo. Vamos para esses três Tots aqui que eu quero testar, tá? O Bernardo Silva a gente já jogou. Aí tem o Odriti e tem o Salah. Principalmente o Salah. A lateral ficou fraca. A zaga ficou boa. Vai. E vamos testar o time. Esse treinador aqui, ó. Rodgers. Nos deu bastante pontinho de entrosamento. Então o time está com entrosamento alto. Os jogadores vão ganhar um bustzinho. E vamos para o campo. Vamos ver o adversário. Eu sou o Gustavo Pimentari. Caramba. Meiuca. Oxe. Time bom, mano. Time bom. Vamos lá. Bola com ele. O cara joga bem, hein? O Bernardo Silva estava correndo e largou de correr. Vai entender, né? Bola penigosa. Olha o Lúcio. Alisson. Boa bola. Boa bola. Ai, a tentativa do passe foi boa, mano. Modric. Caramba. Olha que está essa bola, mano. Não vi onde estava a bola. Boa, Barnes. Aí foi falta, hein? O jogo não tem falta, não. O juiz não está marcando nada. O problema é que meus laterais são fracos, né? Olha aí. Boa. Mas a zaga também. Salah. Vamos testar esse Salah Tots. Olha o Salah. Jogadaça do Salah, mano. Flyber é bom na cabeça. Vai Salah. Boa. O jogo não tem falta, estou falando. Aí errou, errou, errou. A santa está jogando o fino, tá? Flyber. Flyber ganhando a força. Caramba. Contou no Modric. Modric. Uh, que golaço do Modric. Que isso, mano? Chute teleguiado. Vai passar aqui, hein? Olha o Modric no meio. Ai, viajei. Boa jogada. Flyber. 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 Quase. Barnes está jogando bem. Boa jogada do Bernardo Silva. Flyber. Flyber. Ah, agora foi. Atacante bruto. É assim que eu gosto, mano. 2x0. Fala no meu lateral aqui, ó. Marcando o Best. Best vai para um lado e para o outro. Ai, ai. Vai. Boa, Casimiro. Boa jogada. E fica mais tempo com a mão. E tem conseguido transformar. Para voltar para o gol. Ai, mano. Eu fiquei olhando para o meio da área. Quando eu vi, já não dá para fazer mais nada. Dei uma moscada gigante. João Pedro recebe. João Pedro ganhou. O João Pedro é bola, hein? Tá. Mas o Hassan também é bola. Foi caçar. Salah. Sai no meio de dois. Boa jogada do Salah. Oxi. Segue o jogo. Barnes. Pegou o Dudek. Olha o Clive. Ai, não. O Salah agora deu uma... Uma finta ali linda. Ai, tentei mais uma. Cruzamento ruim. Joga limpo. Joga segue. Afasta dali. Olha o cruzamento. Ai, ai, ai. Se chega, ele cabeceando esse linda. Klyver ganhou. Tocou no Salah. Salah. Tentou. Quase, quase, quase Salahzinho. Vai voltar para ele essa bola, mano. Lúcio mais uma. Mano, o Salah está jogando de terno. Ah, mano. Olha esse lance, velho. Botei o Maquenelê. Tirei o Casamiro. O Casamiro estava jogando muito, mas quis testar o Maquenelê aqui nessa meioca também. Ih, rapaz. Salah já escapou. Olha que bola. Olha que bola. Que golaço. Que golaço. Mano, o Salah está destruindo. Boa bola. Barnes. 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 Quatro. Dois gols rapidinho, mano. É, ele não está tancando, não. Hum, lance perigoso. Vamos lá que ele lê. Tocou. Chegou essa bola. Ai, não. Devolvi mal. Voltou para ele dez vezes. Lúcio. Que isso. Rapaz, free pong. Vai passando. Vai carregando o ataque. Que velocidade do homem. Aí o Lúcio vai na tranquilidade. E o Salah. E o Salah. Nossa senhora. E o Salah. Ai, na hora do passe. Errei. Klyber. Recuperou. Klyber. 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 Não consegui achar o espaço para bater. Nossa senhora, mano. Bárbara vai tentar, não vai dar. Aqui. O Modric quase faz um golaço. O Primpongo tem sido o melhor jogador dele. Olha o Hassan. O que o Hassan fez ali como joga? Aí eu toquei errado de novo. O Hassan rouba de novo. Salah. Salah sai na frente. Salah. Nossa senhora. Salah. O Salah Tots é incrível. Que isso. Monstro. O que o nosso amigo correu? Claro. Não podia não correr depois desse show do Salah. 5 a 0. Fora o baile, mano. E a Meiuca funcionou demais. A gente deu 12 chutes. Ele só deu um. A gente teve mais posse de bola. E fechou muito bem, né? Salah Tots. Olha que jogador incrível. Eu não tinha testado ele até então. E curti de montão. Até rimou. Tamo junto. E até o próximo vídeo.